Isto é escrito em Marcos capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu digo a você, o que você pedir em oração, acredite que você recebeu isto e será seu. Pense, a fé é a chave para tudo no reino de Deus. A fé é o caminho para alcançar o poder de Deus, o poder do Todo-Poderoso Deus. A maioria de nós sabe disso, mas poucos têm certeza e clareza de como utilizar a sua fé. Nós não sabemos como colocá-la em ação. Na verdade, a fé é tão simples que é quase incrível. É tão fácil dizer, acredito que recebi. Há algo acontecendo em sua mente quando você pronuncia essas palavras. Eu não sei como, mas é. Por exemplo, eu não entendo como o meu sistema digestivo sabe o que fazer se eu engolir algo, mas ele sabe. Tudo o que eu tenho que fazer é dar uma mordida na comida e ela começa a funcionar. Eu não tenho o que fazer isso funcionar extra, funcionar muito bem. O corpo é criado desta maneira. O corpo já sabe como fazer isso. É quase exatamente da mesma maneira a fé. Quando a fé é liberada, você alimenta-se com suas preciosas promessas de Deus. Quando você se alimenta com as promessas de Deus, a sua fé vai aumentando. A sua mente. Quando você começa a confessar a palavra de Deus, a sua fé vai aumentando. Você diz, eu acredito que eu recebi. Você não sabe como vai acontecer, mas você declara que acredita. Você não precisa sentir que isso acontece. Isso só acontece. O espírito nascido de novo é feito desta maneira. Se você confessar com sua boca continuamente, eu acredito que recebi a minha cura. Ou eu acredito que as minhas necessidades financeiras estão sendo atendidas porque eu orei a Deus. Eu pedi ao Senhor e o Senhor prometeu na sua palavra. Então, quando você começa a declarar a palavra de Deus, declarar que crê, começa a citar as escrituras que afirmam estas declarações, então a fé é liberada. E a força produz para influenciar essas necessidades. O poder é designado. O poder sai através da sua boca quando você começa a declarar a palavra de Deus. Como o doutor Kenneth Reagan disse, você tem que deixar o interruptor espiritual ligado. Glória e eu descobrimos que pronunciar as palavras, creio que recebi, é uma maneira de colocar a fé em prática. Nós dizemos quando oramos. Dizemos isso quando louvamos. E louvamos a Deus. Nós dizemos quando lemos a palavra. Nós especialmente mencionamos isto em face da escuridão. Quando parece que não recebemos. E se tudo ao nosso redor parece sem esperança, parece não querer dizer que vai acontecer, mesmo assim nós declaramos. Eu creio que recebi, porque está na tua palavra, oh Deus. Tu prometeste. E se tu prometeste, tu vais cumprir, porque tu és Deus fiel. Você quer ativar a sua fé hoje? Todos os dias comece a declarar estas palavras. Eu creio que recebi. Eu creio que recebi. Eu acredito que recebi, o que a tua palavra promete. Então, se você declara a palavra de Deus, o milagre irá acontecer. Declare. Não abra mão de ter fé, de declarar a sua fé no Todo-Poderoso, porque Deus vai honrar a sua fé. Mas você precisa abrir a sua boca e falar de todo o seu coração. Senhor, já que tu dizes na tua palavra, Senhor, que tudo o que eu pedir, tu irá conceder, desde que eu esteja pedindo por fé, desde que eu esteja pedindo no nome de Jesus. Então, eu já quero te louvar, porque eu creio que recebi a resposta daquilo que eu estou pedindo. pra mim pelo todo. Oi!